A gente vai conhecer o Robin Hood de Arassatuba. Ele se intitulava assim porque roubava dos ricos para dar aos amigos pobres. Ele deixou a vida do crime para mudar totalmente. A vida de quem errou, ele errou, você sabe, mas ele escolheu o caminho do vício e da criminalidade, por isso o seu erro. Vamos ver essa história muito interessante. Vai lá, pode rodar. Eu era muito revoltado, né? Eu via o sofrimento da minha mãe, no sentido de que ela não era respeitada na família. E eu também não era respeitado porque eu não tinha... Porque nos tempos antigos, a figura do pai, ele impunha um respeito, né? Então, por não ter tido um pai, eu acabei sendo muito desrespeitado. Aquilo gerou uma revolta, uma mágoa, né? E isso acabou me ajudando a despertar uma má índole. Praticar crimes e se envolver com drogas. A adolescência de Moser foi marcada por muitas revoltas. Eu gostava muito de ter adrenalina, né? Aquela aventura, né? Eu sempre fui um menino aventureiro. E aí eu descobri que essa aventura poderia trazer algum recurso pra mim, né? Porque até então a gente roubava fruta, né? Dos pomares. Mas aí eu descobri que eu podia roubar produtos que me ajudariam a ter dinheiro, a comprar um tênis que eu não podia ter, comprar uma camiseta que eu não podia ter, porque minha mãe sempre foi trabalhadora, mas sempre teve uma economia bem razoável pra poder manter a casa. Então ela nunca pôde comprar coisas que eu sempre quis, olhando as outras crianças terem. Hoje, com 35 anos de idade, ele se lembra de um passado nebuloso, em que se sentia um Robin Hood. Tirava dos ricos para dar aos pobres. Uma filosofia baseada na criminalidade que fugia totalmente do personagem justiceiro, das histórias de aventura tiradas dos livros. Eu nunca roubei no meu bairro, porque eles eram mais desgraçados do que eu, no sentido de não ter a ideia de roubar, né? No sentido de não ter uma ideia de melhorar. Tipo assim, eles eram pobres, eu ia roubar de quem não tinha. Então eu sempre roubei os bairros mais... mais... é, mais abençoados, né? E aí... Eu tinha essa ideia, né, de trazer algo. Então meus amigos que não tinham condições, eu sempre... eu sempre comprava coisa pra todo mundo, pão, doce. O Robin Hood de Arasatuba descobriu que podia contar com os poderes de uma super mulher. A mãe dele, Dona Celsa, que tinha como arma poderosa as orações. Dona Celsa, de 65 anos de idade, sempre acreditou no homem bom que o filho poderia se tornar. Mas se desesperou ao descobrir que as drogas lhe afastavam do caminho do bem. Eu sofri muito. Não desejo nenhum. Nunca achou o que eu passei, entendeu? Eu orava muito, pedia muito a Deus. Sempre tive fé em Deus. E Deus fez a obra. Deus libertou ele. A fé de Dona Celsa e a ajuda de uma casa de recuperação de dependentes, chamada de Esquadrão da Vida, trouxeram a direção para que Moser encontrasse um novo destino. E foi um sonho que selou de vez essa mudança positiva. Eu olhava para a porta da casa da minha mãe, assim, e de repente apareceu uma outra porta de luz, assim, sabe? Quando abre uma porta que está bem clara dentro. Aí apareceu aquela porta. Aí eu falei assim, nossa, que isso, né? E fui lá ver, né? Aí eu pus a cabeça, assim, olhei. Tinha um monte de gente dançando, cantando. Uma coisa meio desorganizada e ao mesmo tempo organizada dentro de um propósito que eles estavam vivendo lá. E aí eu ouvi uma voz falando que eu era escolhido e que chegou o meu tempo. Aí, putz, aí eu acordei, né? Aquela voz, pô. Aí eu falei, nossa, o que é isso, né? Que sonho louco. E acordei bem no horário que era de acordar. E aí eu levantei e fui para a capela orar, fazer uma oração. Foi uma das primeiras orações. Eles sempre oravam lá, mas eu não queria virar crente. E aí eu dobrei o joelho e falei, senhor, esse negócio, o senhor me escolheu, não dá certo, não. Porque o senhor é amor, eu sou ódio, o senhor é paz, eu sou violência, o senhor é verdadeiro, eu sou mentiroso, esse negócio não dá certo, não. E aquela voz, sabe, falando ainda comigo mesmo que eu estava acordado, não foi um sonho. Aí eu falei assim, termino na oração. Agora, se o senhor me ensinar esse negócio de amor, pode ser que dê certo. Levantei da oração, não temeu o chão, não apareceu o anjo, não aconteceu nada de paranormal. Mas naquele dia tudo mudou. O esquadrão da vida já não existe mais. Foi por isso que Mozart decidiu que era hora de ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho do bem através da libertação dos vícios e de uma mensagem de fé. Ele virou outra pessoa, depois ele queria trabalhar, falava que ia trabalhar para Deus e queria tocar uma casa de recuperação. Era o sonho dele tocar uma casa de recuperação. Assim como ele saiu das drogas, ele te falou que tinha um desejo de tirar as outras pessoas. E é o que aconteceu. Ele tem a ajuda das pessoas, porque ele toca ali por doação, né? E condições nenhuma ele tem. Hoje a senhora tem orgulho dele? Tenho, muito orgulho dele. Sempre é tempo de recomeçar, independentemente do que houve lá no passado. Vem comigo pra gente ver. Depois de viver o pesadelo dos vícios e dos crimes, Mozart contou com o apoio da mãe e do Esquadrão da Vida, uma entidade que cuidava de dependentes químicos para encontrar o caminho do bem. Hoje, ele retribui a ajuda que recebeu trabalhando na Escola da Verdade, a instituição que ele mesmo fundou para trazer esperança aos viciados. O Robin Hood, que tirava dos ricos para entregar aos pobres, adotou uma nova filosofia de vida longe da criminalidade. Hoje, ele tira homens das trevas para levar para a luz. A Escola da Verdade tem quase seis anos de existência e tem ajudado muita gente. Mozart, como que surgiu essa ideia? A ideia surgiu porque eu já trabalhava com recuperação durante o tempo que eu fiquei no esquadrão. Foram oito anos do Esquadrão da Vida. Foi uma das primeiras casas de recuperação da região. E aí foi quando eu comecei com o lugar onde era o próprio esquadrão. Aí depois eu fui para uma casa menor que essa e depois eu vim para cá. E aí aqui foi muito melhor do que nos outros lugares. Aqui eu comecei a ajudar muito mais pessoas do que nos outros lugares. Este homem de 28 anos de idade experimentou a maconha pela primeira vez com 12 anos. Chegou a usar cocaína e também era viciado em bebida alcoólica. Está há seis meses na escola. A gente ficou morando com a minha mãe e meu pai internado. E meu pai era muito agressivo nessa época. E a gente começou a ficar revoltado. Eu e meus irmãos. Eu como era o caçula assim, eu era muito apegado nele. Ele fez falta para mim nessa época que ele ficou doente. Eu me revoltei com ele por ele bater na minha mãe, por ele maltratar meus irmãos, me maltratar. Isso foi gerando uma revolta dentro de mim, onde aconteceu de ele falecer. E minha mãe decidiu tocar a vida dela a um outro homem para viver a vida dela. E nisso eu fiz uma escolha. Onde o crime me proporcionou não passar fome, ter roupa, ter um calçado. Aí vi que não tinha mais jeito. A oportunidade que eu tinha era... Ou a oportunidade que eu tinha de me matar mesmo, com as minhas próprias mãos, com as minhas escolhas. Ou eu procurar uma ajuda. Alguém que pudesse me dar uma ideia certa para me mudar de vida. Aí você chegou até a escola, na verdade? É, cheguei até aqui à escola. Já este homem, de 47 anos de idade, é viciado no álcool e no cigarro desde muito novo. A principal dor foi se afastar da filha, que hoje tem 21 anos de idade. Uma das consequências das escolhas erradas que já tomou. É difícil falar, né? É, que é um pouco difícil. Lembrar da família, né? É, é. Porque aqui eu não tenho família em nenhum ano, sem ela. E por causa da minha escolha, foi que eu não tenho... Não tenho contato nenhum com ela. O senhor sente falta? Sinto. Sinto falta dela. Igual às vezes no domingo aqui é dia de visita, chego os filhos dos colegas meus que estão aqui, vejo abraçando, conversando, tudo. Eu fico assim, sem palavras. E aqui, na escola, você encontrou um novo sentido para a sua vida? Encontrei um novo sentido. Aqui, falando a verdade, que realmente minha vida mudou. Aqui, eles têm reuniões e estão livres para participar de algumas atividades como a horta e os exercícios físicos. O importante não é simplesmente abandonar o vício, mas passar por uma transformação de vida, encontrando um novo propósito para seguir em frente. A escola tem a filosofia de amor igual para todos. A gente acredita que Deus amou o mundo e o mundo não merecia ser amado. Então, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque é um amor igualitário. É um amor que foi dado e expressado por todos. Se é por todos, já não existe ninguém melhor do que ninguém. Então, essa verdade nos iguala. Quando a gente entende que essa verdade nos igualou, então a gente pode evoluir iguais, dentro da bondade, dentro da humildade, dentro da verdade. É isso que a gente tenta passar, tirando o foco da droga e colocando o foco no ser. No ser que tem um passado, porém, o presente dele pode ser preparado para um futuro inacreditável. Eles formam uma família e, baseados na fé, sonham com uma vida melhor. Meu sonho é sair daqui, recuperar totalmente. Amar o trabalho. E construir uma nova família. Eu quero viver uma vida nova. Do nada eu vou construir o tudo na minha vida.